O meu trabalho é ir pra várias rádios do Brasil, junto com a garotade, pode ser ocupado por outras pessoas aqui, espero que vocês gostem, chama-me em você, tá assim? Você, briga comigo no fim de semana, se chega mais tarde você já brincando, não sou bom, não tá ligado, mas eu, você cabeça acabou, você é uma desculpa, mas você não é uma desculpa, não é difícil, não é difícil. Que, imaginei que eu disse o mundo vai pra acontecer com você, se essa passada vai passar, que isso for atingido, exagerado, você não percebe o nosso recado, você é um desculpa, Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei.